Nós vamos com mais uma luta pra você do Django Fight. Essa é a quarta luta da noite de 11, programadas no total. Rodrigo Almeida de um lado, ele vem no corner amarelo. Com os detalhes ali na cor amarela, na sua luva. Detalhes na cor verde, corner verde, para Lucas Escobar. Felipe Cabocão, luta bem legal pra gente conferir ao vivo de São Paulo. Começou a todo vapor, atletas da categoria peso leve agora. A luta já é de uma categoria mais pesada, mais forte. Os atletas já batem mais duro. Dois atletas de academias grandes também, de São Paulo e de Jundiaí. Round by round. E o Lucas Escobar, que é da academia No Mercy, do Shooter Box, Diego Lima, a mesma academia do Charles do Bronx. Então é um cara que treina aí com campeão, peso leve do UFC, Charles do Bronx. E tá aí lutando no maior evento da América Latina, no Django Fight. Levou a luta para o chão. O Lucas Escobar fica com as costas ali no chão. Rodrigo Almeida. Consegue uma vantagem logo no comecinho da luta. O Lucas, pra você que se ligar ao vivo com a gente, são as emoções do Django Fight. Agradecendo o pessoal que tá com a gente na TV, na internet. Pessoal que tá na internet aí, pode deixar aquele like, um maroto. Curtir o vídeo, espalhar pra geral aí a transmissão. Se inscreva também no canal do Django Fight. Você que está acompanhando a nossa transmissão, se inscreve aí. E curte o vídeo, deixe o seu like. Tenta explodir pra sair dali o Rodrigo Almeida. Insiste Lucas Escobar. Vai buscando a finalização. É, o Lucas Escobar que tá lá do lado do seu córner, Diego Lima, né? Que é nada mais, nada menos agora que o treinador do Charles Oliveira. Charles do Bronx. Né? Então, já dá pra entender aí que ele tem um chão de excelente qualidade. E tá no córner com o Diego Lima. Então, realmente, se ele conseguir ouvir direito o córner, vai conseguir levar essa finalização aí, mais uma vitória pra casa. O Rodrigo Almeida tá se defendendo até então bem. Nesse momento, conseguiu fazer essa postura aí, que é a ponte, quando o adversário tá com os dois ganchos nas costas. Agora ele foi pro triângulo, que é uma posição que incomoda muito. É, porque atrapalha a respiração. Então, vamos ver aí como o Rodrigo Almeida vai conseguir aí manter nessa luta. É, situação complicadíssima aí. Para o Rodrigo Almeida, hein? O Lucas Escobar tá encaixado, fechou o cadeado. Tá só buscando ali o momento pra finalizar. Vai buscando ali na grosseria. Vai buscando encaixar. Vai saindo pra um lado, vai saindo pro outro o Rodrigo. Mas tá numa situação muito complicada. E tem muito tempo, né? Tem muito tempo pra trabalhar ali o Lucas Escobar. Ainda dois e quinze no relógio. É, e esse triângulo, ele atrapalha muito a respiração do atleta, porque faz uma pressão muito forte na barriga. Então, o Rodrigo aí vai ter que tentar estourar esse cadeado aí, pra que ele saia dessa posição. Mas é uma posição que o atleta consegue ficar lá controlando, sem se desgastar. E quem se desgaste é somente o atleta que tá lá dentro do triângulo. É, no caso, o atleta do córnero amarelo, o Rodrigo, que tá sendo pressionado aí. Vai tentando sair dali o Rodrigo Almeida. Tá fechado o cadeado. Tá difícil de sair. Ele vai tentando bater ali, mesmo estando numa posição desconfortável, pra quem sabe abrir o cadeado ali e poder explodir pra sair. Um minuto e meio pra ele tentar fazer isso ou tentar sobreviver. E voltar aí, contudo, no segundo round. É, e a galerinha que tá acompanhando aí o Jungle Fight, né? Tem muita gente mandando mensagem. Quem puder marcar, marcar o Guilherme Maia 01 no Instagram. Marcar também o Felipe Cabocão, que a gente vai repostar lá no nosso Instagram. E o Jungle Fight bombando aí no Instagram, Facebook. Siga o Jungle Fight aí nas redes sociais. O Jungle bombando em todas as redes sociais. E vem aí o Jungle Fight 110 no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. O Jungle Fight tá chegando no mês de agosto. Jungle Fight, próximo Jungle Fight vai ser agora no Rio de Janeiro. Né? É isso aí, dia 27 de agosto. Estamos voltando pra cidade maravilhosa. Agradecer sempre ao nosso querido prefeito Eduardo Braga, Guilherme Schroeder. Ao nosso grande secretário de esporte, Bandeira, Francisco Bandeira. E o Pedro Paulo, a turma forte do esporte. Lá no Rio de Janeiro. Vamos com tudo, 27 de agosto, hein? O bicho pega do Rio de Janeiro. Confirmado, então. Nosso presidente, Valides, vai confirmando a próxima edição do Jungle Fight. 27 de agosto, alô. Rio de Janeiro, o Jungle Fight tá chegando. Sobreviveu, hein? Sobreviveu o Rodrigo Almeida. Tomou uma bronca ali, Rony. Vamos pro segundo round. Começar de novo, hein? O Rodrigo Almeida. Esse aí, incontestável, 10x9, Lucas Escobar, né, Cabocão? É, 10x9 aí pro Lucas Escobar, né? O atleta do corner verde. Conseguiu impor o seu jogo. Conseguiu botar pra baixo. Conseguiu entrar nas costas aí. E dominou esse round. 10x9 aí pra ele nesse round. Aí você conferindo grandes momentos da luta. Olha como tá cheio, hein? Olha como tá cheio o ginásio Belezão. Tá lotado. Lotado, lotado, lotado. Todo mundo querendo conferir. Essas grandes lutas, quem não tá presente aqui, tá acompanhando. Ou na TV, ou na internet. Só se fala no Jungle Fight nesse domingo à noite. Vamos para o segundo round. Tá valendo pra você que é fã de MMA, segundo round. Entre Rodrigo Almeida, corner amarelo. E Lucas Escobar, corner verde. Rodrigo tem uma distância boa, tem uma trocação também de qualidade. Por isso que o Lucas já busca logo a luta de solo. Porque sabe que o Rodrigo é um atleta que é perigoso na luta em cima. Agora ele conseguiu controlar, botar o Lucas de costas na grade. Vem fazendo aí um controle de queijo muito bom. Mas o Rodrigo aí conseguiu uma reinvenção, um take down muito, muito bom. Realmente mostra que tá com as quedas em dia. E já está por cima, mais uma vez, controlando a luta. E vai trabalhar o ground and power. Já tá a groselinha descendo aí do nariz do Rodrigo Almeida, né? Do Rodrigo Almeida não, é do Rodrigo Almeida mesmo. Tá ali por baixo, né? Tá com o nariz sangrando ali. É, já dá pra ver que os hábitos já estão lá de olho. Os hábitos também do Jungle Fight estão preparados pra preservar a integridade física dos atletas. Qualquer sangramento que não seja fácil de conter, eles vão parar a luta, vão analisar, vão ver o médico que tá aqui presente. Pra saber se o atleta consegue ou não permanecer no combate. Porque o EMA hoje em dia é isso, né? Não é mais só dois atletas brigando, querendo se delegadear lá dentro, sem instrução nenhuma. Tem o árbitro pra preservar a integridade física. Tem uma série de pessoas por trás pra que isso esteja acontecendo aí dentro hoje desse octógono. Tá por cima ali, tá batendo o Lucas, o Lucas que já levou a melhor no primeiro round, venceu o primeiro round. Vai buscando aí vencer o segundo também, quem sabe acabar com o duelo, com o nocaute, com uma finalização. Soltou a ajoelhada ali, o Rodrigo conseguiu sair dessa posição desfavorável. Rodrigo tem que começar a atacar na luta, não só se defender, hein, Cabocão? É, dá pra ver que o Lucas veio com uma estratégia bem, 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 veio com uma estratégia montada já em mente. Tem um estudo, tem um game plan aí traçado pelo Diego Lima. Então dá pra ver aí que ele vai buscar essa luta, vai buscar esse controle de grade aí pra marcar um verdinho no share dog e sair com a vitória. Passamos aí da metade deste segundo round de luta. Felipe Cabocão na análise pra você, lá no Instagram, arroba Felipe Cabocão FC, arroba Felipe Cabocão FC. Eu lá no Instagram, arroba Guilherme Maia Zero, pode marcar lá, a gente manda aquele salve pra você também com a gente no Insta, arroba Guilherme Maia Zero no Instagram. Obrigado pela grande audiência, as mensagens que vem chegando de todo o Brasil. Agora sim, agora sim o Rodrigo ataca, explode, vem pra cima, sequência de golpes do Rodrigo. O Lucas deu uma cansadinha ali, o Rodrigo aproveitou pra dar uma boa sequência. Fecha a guarda ali o Lucas, absorve os golpes, vem pra cima o Rodrigo, torcida dele vem junto aqui em São Paulo. Responde o Lucas. Vem pra cima o Rodrigo, o Lucas fecha bem a guarda ali. Vai soltando o piso o Rodrigo, solta a joelhada, só se defende o Lucas. E aí o Lucas faz um sinal assim, não, você tá batendo, mas não tá acontecendo nada. E o Rodrigo vai fazendo essa parte, vai batendo, vai tentando, porque a Chica vai tentando pontuar. Eu vejo a resposta do Lucas. Fez agora o Rodrigo que a gente esperava dele, começou a atacar no combate. Cabocão. Como é o MMA, né, Guilherme? O Lucas tava, até então, na vantagem da luta. O Rodrigo conseguiu encontrar sua distância aí, por alguns minutos, conectar excelentes golpes. Dá pra ver aí que o Lucas também tentou fazer esse jogo de grappling. É um jogo que desgasta muito. Dá pra ver que ele cansou um pouco aí. E se conseguir sobreviver essa beats aí, voltar pra aquele minuto do corner e conseguir respirar um pouco, tá no lucro aí o atleta do corner verde, o Lucas. 30 segundos, segundo round, um sono pra você. Nesse duelo entre Rodrigo Almeida e Lucas Escobar. Lindo chute do Lucas. Chute rodado ali do Lucas Escobar. Bonito demais. O Rodrigo bota a pressão. Grande duelo entre os dois lutadores. E pelo jeito, a parada vai ser definida no terceiro round. 10 segundos pra terminar nesse segundo round de luta. A emoção pra você é do MMA, um vivo na noite. Neste domingo, fim de segundo round. Felipe Cabocão. É, esse round, uma ligeira vantagem aí pro Rodrigo Almeida. Conseguiu encontrar a distância, por mais que tenha sido controlado alguns momentos lá no luta de grepe. Ele conseguiu uma blitz aí, o Lucas no Messi, realmente deu uma cansada nesse round. Vamos ver se ele vai conseguir recuperar no intervalo entre um round e outro. Rodrigo Almeida mostrou reviliência, conseguiu impor seu jogo agora nesse segundo round. Um a um, esse round quem levou foi o Rodrigo Almeida da Round by Round de Jundiaí, São Paulo. Um baita espetáculo pra você ao vivo aqui de São Paulo. Vamos juntos agora com o terceiro e último round. E aí, galera, façam suas apostas, hein? Você que tá aí em casa, tá com a família, tá com os amigos. Quem você acha que vai levar melhor? É o Rodrigo Almeida no córner amarelo? É o Lucas Escobar no córner verde? Será que vem nocaute? Será que vem finalização? Será que a decisão será dos juízes? Tá aí, a galera na expectativa, nosso presidente Validio Ismail, o vereador Jorge Ato, o pessoal que apoia e incentiva o esporte aqui na cidade de São Paulo. Vamos para o terceiro round. Tá valendo pra você que é fã de MMA. Rodrigo Almeida, córner amarelo, o Lucas Escobar córner verde. Vamos ver quem leva o melhor. Lembrando que os dois bateram peso ontem, na pesagem, tudo certinho, tudo aquém com os dois lutadores. É a hora de ver quem quer mais, né? Agora é um a um, um round pra um, um round pra outro, terceiro round, a luta vai ser decidida aí na força do querer. Quem quiser mais aí vai levar essa luta pra casa, quem se dedicar, quem mostrar aí que quer realmente levar a vitória pra casa, vai levar o round e automaticamente levar a luta. Botou pro chão ali o Rodrigo, o Lucas, melhor dizendo, o Rodrigo fica por baixo. É tudo que o Rodrigo não poderia ter nesse momento, né, Cabocão? Ficar por baixo novamente ali no duelo. É, o momento dele agora é tentar não ficar de guarda fechada, tem que abrir a guarda, tem que tentar se desvencilhar aí do Lucas pra ficar em pé. O Lucas conseguiu impor sua estratégia nesse momento aí do round e se levar esse round vai automaticamente levar a luta, porque um round pra cada lado. E nesse momento tá conseguindo um controle melhor, o Rodrigo tem que se desvencilhar, empurrar, tentar botar o pé no quadril, levantar e impor o seu jogo. Último round de luta pra você, Jungle Fight ao vivo de São Paulo. O maior evento de MMA da América Latina, que você confere com a gente na noite deste domingão pra gente fechar julho com tudo, hein, pessoal? Último dia de julho, pra gente fechar com tudo julho, começar agosto amanhã com tudo, com todo gás, o Jungle Fight ao vivo pra você. Vamos entrar agora nos três minutos finais, o Rodrigo tá por cima no duelo, o Lucas parece já sem força, sem gás pra levantar, mas o Rodrigo precisa sair dali, né? O Lucas tá por cima, o Lucas aí tentando bater, tentando pontuar. Pelo jeito a arbitragem vai mandar os dois se levantarem, pelo jeito que tá ali, o Lucas não vai conseguindo aproveitar de uma boa forma ali, com tudo, essa posição. O Ápito Douglas, o Lucas Ares, tá de olho ali. Pode mandar os dois a qualquer momento voltarem ali pra posição de combate, por isso é importante o Lucas continuar batendo, continuar castigando. Já abriu o supercílio ali do Rodrigo, que tá por baixo ali, no duelo, vai sangrando bastante o Rodrigo. É, conseguiu uma boa cotovelada, o cotovelo realmente é um golpe que causa um dano muito grande. Já cortou lá o supercílio do atleta do corner amarelo, tentou aí depois uma guilhotina, né? Sem tanta eficácia até então, vai ter que tentar melhorar o quadril. Olhou pro seu corner, perguntou quanto tempo falta, mostrou frieza, né? E aí, vamos ver aí se tem que continuar trabalhando, se não trabalhar, o árbitro vai mandar subir. E estamos aí a um minuto e quarenta e oito segundos do final do combate. Inclusive, vai atrapalhando a visão, né, do Rodrigo ali, o tanto que ele tá sangrando, né? O supercílio tá sangrando. Um minuto e meio, o Lucas Ares buscando a finalização. E explodiu o Rodrigo, conseguiu sair dali, inverteu a posição. Tem que dar um gás monstruoso agora o Rodrigo, se quiser vencer a luta, precisa pontuar neste round. Segundo o Felipe Cabocão, a luta é empatada, o Lucas venceu um round, o Rodrigo venceu outro. Então, esse terceiro round é o que vai definir o combate. Vamos entrando no último minuto. Os dois trabalhando ali no chão. O Lucas Ares tá ali acompanhando tudo de perto, perguntou pros dois atletas se tá tudo ok. Preocupação aí com a integridade física dos lutadores. Menos de quarenta segundos. Vão entregando o máximo, Rodrigo Almeida e Lucas Escomar. Agora, o árbitro manda os dois irem ali pra posição de trocação. E vamos para os 20 segundos sinais. Vem a trocação franca agora. Vem a trocação entre Rodrigo e Lucas. É hora de dar aquele último gás, aquele sprint final. Os dois entregando tudo no cage. Na selva do Jungle Fight. Vai terminar a luta. É fim de luta entre Rodrigo Almeida e Lucas Escomar. A decisão agora será dos juízes laterais, Felipe Cabocão. Uma decisão muito difícil pros atos laterais. Mas eu acredito que a vitória vai ser pro atleta da academia chutebol de Diego Lima, do corner verde. Nesse último round ele conseguiu impor o take down, conseguiu uma montada, conseguiu um corte. que causou um dano no seu oponente. Então, provavelmente, a vitória vai ser pro atleta da academia chutebol de Diego Lima e o atleta do corner verde. Vamos conferir a decisão dos juízes laterais. Quem vai ficar com a vitória? E daqui a pouquinho tem decisão de cinturão. Tem John Steak contra Enerson Neném. O Enerson Neném, que é o dono do cinturão. Vai defender contra o John Snake. Tem a Kelly Otoni brigando pelo cinturão que tá em aberto contra a Laísa Sergueira. Esse cinturão tá aberto no feminino. Daqui a pouquinho pra você. Duas lutas valendo o cinturão, você não pode perder. Nós vamos com o anúncio oficial agora pra saber quem levou a melhor no duelo entre Rodrigo Almeida e Lucas Escobar. Quem será que levou a melhor, hein? Mas vamos saber, na sequência, quanto isso vai trabalhando ali o Kutman pra estancar o sangramento ali no superfílio do Rodrigo Almeida. Vamos lá, vamos com o anúncio oficial pra sabermos quem levou a melhor neste duelo. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram 29 a 28 Rodrigo Almeida, 29 a 28 Lucas Escobar. E 29 a 28 por decisão dividida, a vitória vai para Lucas Escobar.